Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otis do canal Droid Sempre E rapaziada, vamos falar aqui sobre mais um aparelho que tá recebendo a atualização Mais um Samsung pra estar recebendo a atualização, já está disponível pra você poder estar baixando Pode de nós ir, essas são 5 pessoas que estão recebendo o print E se você quer receber um print dando um salve e tal É sempre importante você comentar, tá pessoal? Comenta muito que eu que tô pegando os prints aleatórios Então esse print aleatório pode ser o seu print, ok? Então bora pro vídeo pra você ver essa informação, galera Bom rapaziada, a Samsung Galaxy A02s começa a receber a atualização de segurança de outubro para o Android Tá meio antigo, mas meio atrasado no caso, mas vamos lá Bom, é, chegou a ver de celular básico o Galaxy A02s ser atualizado com o pacote de segurança de outubro para o Android, né? A Samsung começou a fazer a liberação do update para os usuários neste final de semana De acordo com as informações do site Sunmobile, a nova versão do Farmer possui a nomenclatura de A025M UBS2BUL1 E já pode ser baixada e instalada pelos proprietários do modelo básico da fabricante sul-coreana Até o momento, usuários da Colômbia, Equador, Guatemala, México e Panamá já relataram a disponibilidade de atualização ainda segundo a Sunmobile Mas todos os mercados em que o dispositivo possui comercialização vão receber o conteúdo Além do patch de segurança de outubro de 2021, que corrige mais de 60 vulnerabilidades relacionadas à privacidade e segurança O update mais recente também vem com algumas correções de bugs gerais e melhorias na estabilidade do dispositivo Olha que interessante, então se você tem aí o A02s, vai estar recebendo essa atualização com melhorias, né pessoal? Na estabilidade do dispositivo e bugs em gerais, né? Para verificar se tem atualização, já está disponível para o seu aparelho, basta ir até configurações, atualização de software E na sequência, baixar e instalar, a previsão é que todos os A02s sejam atualizados nas próximas semanas, galera Então, ou seja, você que tem aí o A02s, pode ficar tranquilo que nas próximas semanas ele já vai começar a estar recebendo a atualização Então, galera, lembrando que o seu aqui não pode ser vinculado à operadora Os vinculados podem acontecer de demorar um pouco mais para receber essa atualização O seu tem que ser RET-BR, tá? ZTO, 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 ok? Então é isso aí, galera Tá ansioso para receber essa atualização no seu Galaxy A02s? Comente aqui embaixo nos comentários que é muito importante E é claro, também o seu comentário pode aparecer nos próximos vídeos na tela do vídeo, ok? Então é assim, vou ficando por aqui, um grande abraço Valeu!